Música As comemorações dos 50 anos da Rádio Universidade já começaram. No dia 24 de agosto, a Comissão Organizadora do Cinquentenário da Rádio realizou a primeira reunião. Além de colaboradores da emissora e da Coordenadoria de Comunicação da UFSM, o grupo é formado também por ex-colaboradores que fizeram história nos microfones dos 800 AM. Nós recebemos esse convite com muita emoção, com muita alegria. Você sabe que depois de 21 anos aposentado, receber um convite para fazer parte dessa comissão organizadora dos 50 anos da Rádio Universidade é uma satisfação muito grande. Quando a gente aqui revê colegas, amigos, companheiros, enfim, que trabalharam muito aqui por essa universidade. Estamos aqui exatamente para trabalhar junto a essa comissão e fazermos um grande trabalho nos 50 anos da Rádio Universidade. É, a Rádio Universidade está inserida na minha vida profissional, numa das faces da minha vida profissional. e fui diretor aqui em 76, 77 e me recordo que como marco da minha administração foi a transferência da Torre da Rádio Universidade, que estava lá no Aras do Dr. Domingos Corossetti e nós trouxemos aqui para junto à ABS. E vivi momentos interessantes na minha vida, alguns colegas ainda permanecem por aqui, e então a Rádio Universidade está na minha vida há muito tempo. Os próximos encontros vão ser realizados nas últimas quintas-feiras de cada mês até maio de 2018. No dia 28 de setembro, o calendário comemorativo vai começar a ser definido. A ideia é celebrar a memória de uma emissora que continua presente na história do Rádio de Santa Maria e da comunidade regional. A Rádio Universidade, com esse perfil dela, de ser voltada para a comunidade, tanto a comunidade da Universidade, como a gente viu aqui na reunião, o pessoal contando que ela chegava, ela entrava em cadeia e reunia outras cidades e outras regiões. E isso aí, todos os anos, alguma coisa eles lembravam. Então eles tinham discursos, e eu acompanhava sempre esses aniversários. A Rádio sempre foi muito festejada. A inauguração da Rádio já foi um acontecimento, que eles ouviram pessoas que estavam fora de Santa Maria, discurso e tudo, e foi muito festejada pela cidade. A Rádio, na minha vida especialmente, foi muito importante, porque ela era muito boa mesmo. A programação fantástica sempre foi, chamava muita atenção. E depois, eu achava fantástico isso da Rádio, sempre pelo próprio entusiasmo, eu acho, dos seus funcionários, das pessoas envolvidas, dos professores, dos alunos, a Rádio sempre festejar, sempre mostrar, sempre ter orgulho do trabalho que ela estava fazendo, e que tem feito a cada ano. Música 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 Música